Na madrugada de hoje, um homem de 31 anos foi baleado dentro de casa no bairro Santo Antônio, em Inhapim. Os militares encontraram com um taxista a caminho do hospital, a vítima que estava no banco de trás, com pelo menos quatro perfurações, duas nas costas e uma no ombro esquerdo e outra no ombro direito. De Inhapim, o homem foi encaminhado de ambulância para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Parentes alegam que o homem não tem desavença alguma ou conflitos na cidade. Um vizinho disse que ouviu barulhos de tiros, acordou assustado e chamou a PM. A perícia da Polícia Civil encontrou quatro cartuchos deflagrados de pistola 9mm que foram recolhidos. A PM, então, continua as diligências para prender o suspeito que ainda não foi identificado.